Revisão da vida toda Os aposentados que receberam o primeiro pagamento do benefício em 2013 se quiserem podem solicitar a revisão da vida toda para saber se a revisão é vantajosa para você agende um atendimento no setor de previdência do sindicato ligando no telefone 11 36517200 opção 1 ou mande uma mensagem no telefone 11 982769349